Fala galera, o RoaSoulPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de família crocodilo Eu estou aqui com o papai crocodilo, aqui está o nosso filhotinho Calma filhotinho, o que que foi? O que que foi? Eita! Eita! Sai daqui! Ataquei! Nosso filhotinho está aqui comigo Deixa eu sair aqui um pouquinho filhotinho, obrigado E ali está a nossa mamãe, ali está ela Observando, não sei o que ela está vendo E bom, vamos atacar aqui Espera aí, deu, eu comi Esse predador aí quase atacou o nosso filhote, vocês viram? Ele chegou muito perto Nosso filhotinho está aqui de boa Deixa eu ver o que leva a gente está, a gente está level 36 aqui Level sinistro Nosso filhotinho está aqui de boa Vamos ali pegar aquele bichinho ali Toma Toma Já era Comemos ele aqui, nem deu para o gasto Aqui o macho alfa, toda habilidade Tem que trazer aqui A refeição para a nossa família Comida aqui para o nosso filhote Aparentemente Eu ia dizer que não tem nenhum Mas não tem nenhum dinossauro aqui perto Mesmo só tem aquilo lá Deixa eu ver Opa, tem um dilo aqui Toma Uma bocada no dilo e já era Ele nem conseguiu revidar Deixa eu voltar ali para o nosso filhote Vou levar a comida para ele Calma aí filhotinho Toma aqui sua comida Só deixa eu me alimentar um pouquinho mais Vou dropar isso aqui para ti Se alimente aí Deixa eu voltar para cá agora Opa, tem mais um dinossauro lá Eu acho que é um ove raptor Ove raptor não é problema Eu vou atacar aquele grandão ali Vai ser meio difícil a gente conseguir derrotá-lo Mas vai dar muita comida Então eu vou deixar o nosso filhotinho ali por enquanto Eu não quero que ele casse agora Porque ele ainda é muito pequeno para isso Então ele não precisa acompanhar a gente Já comi aqui o dilo Vamos atacar Não adianta fugir Vou até pegar Vem aqui Toma Nossa Caraca, olha isso Toma E... Toma E... Toma Caraca Não conseguiu nem revidar A gente é muito forte Também level 36 O que será que pode lutar contra a gente? O endoraptor talvez? É um perigo né Aí tem que ficar atento Pode ser que tenha ido raptors aqui Ou se não Velociraptors também Opa, cansei aqui Vou mostrar a barra da estamina ali para vocês Opa, a gente já upou E eu vou adicionar em vida A gente tem que ter certeza Que vai ser em vivo das coisas Não importa A gente pode ser level 37 agora galera Mas, pode ter predadores com levels muito mais altos que a gente Como por exemplo, giganotossauro alto Ou até, deixa eu pensar Ou até um tiranossauro rex De repente É a possibilidade Aqui está o nosso filhotinho Está nadando de boa aqui Ele é level 13 E a nossa fêmea é level 4 Caraca, só isso Vamos descer um pouquinho aqui para o fundo Ver se tem alguns predadores por aqui A gente não pode ir muito profundo Porque crocodilos não aguentam Tanta profundidade Ainda mais oceano Oceano, galera Água salgada Faz nem sentido Mas beleza Vamos para cá Isso aqui, o nosso filhotinho está de boa Será que a gente já pode dar uma passeada com a nossa família? Tipo, já que aqui não tem muita comida A gente pode migrar para outro lugar A gente pode fazer uma migração aqui Só deixa eu comer aqui um pouco mais Espera aí, tá, beleza Eu vou dropar isso aqui Porque não é necessário Isso aqui também não E pronto A nossa feminina está ali O nosso filhotinho está ali Já está grandinho até Bem, eu vou ir aqui para o lado E vou chamar a nossa mamãe Beleza Chamei eles aqui Já estou aqui próximos Então vamos fazer uma migração Vamos lá Vamos migrar para outro lugar Deixa eu ver Vamos tentar achar um laguinho Pelo menos Não que seja conectado com o oceano Mas sim um laguinho distinto Bora lá A nossa mamãe está aqui O nosso filhotinho está ali também Já está grande Olha o tamanho dele Ele é muito parecido com a mamãe E tem uns detalhes pretos Tipo o nosso aqui Bem legal Vamos lá então Vamos dar uma andadinha aqui Uma corridinha de leve Deixa eu ver quantos estaminos a gente está Bastante Então dá para correr Não tem problema No problem Vamos passar aqui Aqui é meio perigoso Caraca Olha quanta titanob... Opa Opa Aí ó Comemos Eita Tu viu a nossa fêmea Agressiva Não tem porque a gente atacar esses aqui Então vamos só passar Eita que isso Eita me atacou Ah não me atacou Que isso Ele está atacando a gente Tá 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 Não queremos treta Nosso filhotinho está bem Ah não Nossa Se esse Sauropo De vir muito para cima A gente vai para cima dele Eu vou perdoar Eu vou perdoar Porque ele não está dando dano Olha ele está perseguindo a gente Peraí Só deixa eu upar aqui Em dano Ele vai ver agora Ele está per... O que que tu quer... Ah não Então toma Toma Está atacando a gente Por que Sauropode? É agressivaço? Então toma isso aqui ó Toma Já era Sauropode Caraca Acabamos de caçar um Sauropode aqui Sem dólar e piedade Na verdade ele que veio para cima da gente A gente só se defendeu A gente estava saindo E ele perseguiu a gente Mas vamos para cá Quanto de comida a gente ganhou com isso? Credo Muita Vamos dropar isso aqui Pronto Não é tão útil Vamos lá Com licença Vamos sair para cá Quando isso está rolando uma treta Eita O que que é aquilo ali? Raptores Raptores é um problema para o nosso filhote Estão ali do lado Vamos lá Vamos sair Vamos indo Não queremos treta Nosso filhote já está Até que grandinho Relativamente grande Enquanto isso Vamos migrar aqui Ali não tinha muita comida Então A gente fez certo E ia sair Aqui tem um para Mas a gente já tem bastante comida Não precisamos atacar mais nada agora Caraca Caraca O tamanho do nosso filhote Está praticamente adulto Já pode se virar sozinho Vamos indo Opa Ali eu acho que é um lugar legal Vamos lá Vamos eliminar os predadores que estão Ali E aí tomamos para a gente Vamos lá Vamos lá Passar para cá Aí ó Vamos descer aqui tranquilamente Opa Aí ó Perfeito Conseguimos Beleza Nossa filhote está vindo ali Está derrapando Olha que lugar bonito Aqui é um bom lugar para a gente ficar E ali já tem O problema é que está cheio de predadores Tem piranha Piranha não vai ser um problema a gente eliminar Ó Já está querendo vir Ih já estão vendo Já está atacando a gente Vai Ataquem aí Uh Vamos lá Oh Nossa filhote virou um míssil Toma Tem que atacar eles Eita Aqui a gente desliza muito Toma Aqui tem outro tipo de crocodilo Opa Atacou a gente Aí tem que eliminar ele Aí ó Vamos lá Um sapo aqui ó Atacar ele Opa Está vindo para cima aqui Eita 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 Está atacando Ó Nossa o fêmeo está atacando Vamos filhotinho Ataca Caraca Estou me atacando Não consigo ver eles direito Vou atacar isso aqui Espera aí Caraca Deixa eu ver aqui quanto a gente está Ó Tomamos um dano considerável até galera Ô louco Caraca Eu não sabia que eles eram tão fortes assim Viu Vocês podem ver A gente não pode ficar dando bobeira Enquanto isso Está nossa fêmea ali Girando Vamos atacar Vamos atacar Vamos atacar Calma Ali Eita Olha quanto predador aqui É muita piranha Aí Caraca Está vindo mais piranha Ataque das piranhas Estou tentando acertar Aqui está difícil Mas tranquilo Uou Caraca Estou deslizando muito aqui Eu acho que aqui não é um bom lugar Sinceramente A gente desliza muito Está difícil Está cheio de piranha aqui A gente vai se incomodar Embora tenha bastante comida A gente vai se incomodar sim Tenho certeza Vamos sair para cá então Elas não vão dar muito dano na gente Vocês viram que ela deu Eles deram até considerável Assim mais ou menos Mas eles vão ficar incomodando Vai ficar vindo, vindo E não é legal isso né A gente Não quer uma vizinhança muito barulhenta A gente quer algo mais tranquilo Também que eu acho que a gente limpou tudo aqui Será? Eu estou com a sensação que a gente limpou tudo Ah, mas vai ficar vindo Então vamos sair Vamos achar outro laguinho Deve ter algum Mais perto Para cá de repente Ou se não a gente fica aqui Por aqui mesmo É, a gente pode ver também Que não tem muita comida para cá Além daquelas Piranhas E também os outros tipos de jacaré De repente a gente acha aí um Sarcosuchus De repente Ou um javali Jacaré Sei lá Olha raptores aqui Vou sair passando Peraí Nossa, o filhote já está grande Já está na adulta A gente acompanha o crescimento dele aí Na migração ainda por cima Olha que coisa interessante Ali na frente Ali na frente já tem uma curvinha Ah não Ah, quer saber? Sai da frente Sai da frente Ah velho Eu ataque ele sem querer Desculpa aí Vou te eliminar Aí, pronto Caraca Eu acho que o nosso filho Deu um sacode nele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que é bom a gente descansar aqui Vamos descansar Vamos descansar Eita, eu dei uma rabada aqui Vamos descansar um pouquinho Olha aquilo ali Quanto dilo, velho Os dilos caçando Olha que legal E pronto A gente chegou aqui No nosso território Eu acho que vai ser um lugar Muito bom pra gente Justamente porque tem Muita comida e abundância E também é um laguinho Bem da hora De ficar Pelo visto aqui É bem bonito Lá já vemos Vários Brontossauros Exatamente Chegamos no nosso território Novo território aqui A migração foi Um sucesso Tivemos aí Acompanhamos Na verdade O crescimento Do nosso filhote Ele já está bem grandão Aí Vocês já podem Caçar à vontade Eita Cara, calma, calma E beleza Vou liberar vocês aí Eles já estão até Se divertindo aqui Isso Vamos nadando aí Tranquilos Opa, peraí Deixa eu caçar aqui Um pouquinho Caçar um pouquinho Desses Dodôs Perfeito Estão ali Brincando Um pouco E a gente Já está aqui também Totalmente descansado Agora que a gente já É um pai Já mais maduro A gente já viu Nosso filhote crescer Fizemos umas Caçadas épicas Quase fomos atacados Por um grupo ali De raptores E bom Então é isso A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço E antes de finalizar Eu tive a ideia De atacar este Nossa Eu voei aqui Esse Brontossauro Vamos atacar ele aqui Ele vai dar muita comida Já tem bastante Brontossauro ali Então a gente atacando Esse aqui não vai Prejudicar A família Só deixa eu atacar Olha quanto sangue Galera Que isso Aí ó Caçamos mais um Saurópode Caraca Eu achei que os Brontossauro Estavam muito pra cima Mas beleza então Muito obrigado a todos Por terem assistido Até mais Não se esqueça também De deixar aí nos comentários Quase me esqueci Pra vocês falarem Os próximos dinossauros Que vocês querem ver Aqui na série Ok Então é isso Muito obrigado a todos Até mais E tchau